E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patoffis e estamos aqui hoje para mais um Rocket League. E é brincadeira que meu time já começou. Nossa! Meu time já ia começar levando gol. Muito bom. E eu tô aqui com essa patrocinada da GG Controle. Que agora eu tô aqui de lá usar esse boné. Adorei esse boné. Arrasou. Rapper. Eu adoro esse boné. Ele é bem bonito. Ele é muito bom. E eu gosto das cores. E eu gosto da lobo também. Ficou bonita no boné. Ficou bem bonito mesmo. Enfim, a GG não tá pagando pra esse vídeo, vou falar não. Mentira. Vou ficar assim o tempo inteiro. Fica aí, tanto logo da GG. É o que parece. Mano, estamos aqui com o Rocket League. O pessoal da Patifaria mais uma vez participando. E por que eu tô lagando? Eu tô lagando. Caralho, ó. O Batman me chamou. O Patifio lag. Tá ruim, né? Caralho, olha esse lag, cuzão. Caralho, ó. É por isso que eu tô lagando. Eu coloquei South America. Peraí, gente. Eu já volto. Vou criar outro. Pessoal, voltamos aqui agora. Deu bug pra caralho. E agora tá tudo certo. Deu tudo certo. Desculpem, eu sou uma pessoa bem lesada. Ela é a mesma. Caralho, tem alguém gritando. Não sei se eu tô a isso. Eu ouvi o Patifio. Patifio! Tem alguém gritando no VoIP. Tá fazendo, mulher? Eu queria ver ali, mas tudo bem. Não, mas aí você mexe a minha câmera. Tá bom. Combinado. Na verdade, eu queria mexer no mouse e olhar o Twitter enquanto eu estou jogando. Que bonita, né? A gente abriu sua cara na coisa boa. Ia ser legal. Ia ser legal. Ia ser legal. Cadê seu nariz, bonita? Tá sumindo. Não, não tem. Não tem nariz. Vou virar até o final do vídeo e eu vou estar igual o Voldemort. Vai estar sumindo. Vai estar igual a foto do perfil, sem nariz. Porque ele sabe que Giovanni está doente. Ele está aqui comigo, muito dodói. Está doente. Ela veio aqui só para gravar os vídeos. Tá morrendo, tadinha da menina. Tô morrendo, que exagero. Tá morrendo aí. Não consegue nem respirar. A pessoa não consegue respirar para mim, tá morrendo, parça. Um bom profissional é assim, entendeu? A pessoa que não respira, é isso? Exatamente. Vive para o trabalho. Vai, amigo. O gol. Tá meio fraco hoje, né? Como assim? Tá meio fraco. Tá um a zero já. Tô sambando aqui. Mas eu não vi você fazer gol. Não, eu não fiz nada. Ah, combinado, então. Meu time está me carregando. Tá, explicado, então. É porque é muita informação, entendeu? Você tem que cuidar da namorada doente. Você tem que jogar o Rocket League. É realmente bem difícil. Cuidado da namorada doente. O cara não está fazendo nada. Estou cuidando aí de você. Estou te colocando nessa cadeira fria. Nem gol você está fazendo para me deixar feliz. Desculpa, amor. Estou me perdoando. Sabe o que eu estou olhando aqui pensando? Toda vez você tem que escolher duas cores para o seu carrinho. E sempre é escolhida aquela que você falou. Ah, tá bom, vai. É porque é sempre o Laranja. Eu acho que ele sabe. Eu acho que ele sabe. Na real, todo mundo gosta de jogar com o Azul. Eu não conheço muita gente que gosta de jogar com o Laranja. Eu conheço com o Laranja. É por isso que dá essa merda. Eu gosto mais do Azul também. Ai, meu Deus. Nossa, eu sou muito goleiro. Fala sério. Era para ter explodido, né? Era para ter entrado no gol essa bola. Eu sou uma lenda. Não. Ai, errei. Puta que pariu. Puts. Mesmo para caramba. Velho. Quase só que não. Estão jogando, galera, na Patifaria. Deixa eu... Deixa eu... Bom, vou esperar. Eu ia mandar o salve para a galera, mas deixa eu esperar o jogo ficar um pouquinho mais... Mais tranquilo. Divertido. Eu não vou arriscar a minha... A minha... A minha vitória. Ui, que pariu. Ó, o salve aí para o Optibix, para o Abner, para o Raposo, Pedro Viana, para o Sulfur, para o Ribeiro e para o Guilherme Moraes. Muito obrigado pela participação. Se você quer jogar comigo, é só ficar de olho lá no Twitter. Que dá tudo certo. Eita, cuzão. E aí você pode mostrar que você joga melhor que o Patif. E aí você... É, que não é muito difícil também, né? Ou você também pode mostrar que você joga igual o Patif. Igual. Igual. Se você ficar me zoando, já era. Acabou. A pessoa não tem nariz, a culpa é minha, velho. Tem o culpa é naquilo. Estou aqui me forçando. Não vou falar, então. Vou fazer mímica. Faz mímica. Então, faz uma mímica para vocês. Ó, primeiro eu vou subir esse dedinho. Se comunique por meio de mímica com a galera que está assistindo o vídeo. Vamos, time. Vamos pro GG. Caraca, velho. Tá foda. A partida tá equilibrada e eu também meio que não tô fazendo nada. Então tá osso. Tá difícil. Já que eu fiz uma defesa ali que valeu pelo gol. Ok. Mas tá uma partida bem complicada. Tá bem apertada. Difícil. Os caras estão se comunicando em inglês. Olha como o meu time é chique. Fala sério, velho. Eles são legais mesmo. What a save. Ai, cacete. Já que traduzem... O que você tá fazendo? Nada, carinho. Eu tô sentindo só um... Sabe o que você sente no cabelo? Me dá mó aflição, assim? Eu sento nada. Nossa, salvei mais um, velho. Tô muito goleiro nesse jogo. Me segura, parça. Meu Deus. Gol que é bom, nada. Mas defender, tô defendendo todas. Nossa Senhora! Eu tô jogando com o Paladir. Nossa, tá me dando bastante aflição você mexendo na minha cabeça. Tá bom, vou parar, vai. Você merece, mas eu vou parar. Tá me dando aflição. Por que você merece? Eu não fiz nada. Ficou me zoando. Mas tudo bem, termina aí. Eu não zoio ninguém. Eu sou um anjo. Falta só um minuto pra partida. E tá susto. Eu tenho um moleque ali no Twitter falando. Povo noob. Xingou a galera. Ixi, tá bravão com a galera. O cara largou o jogo pra ir no Twitter xingar a galera. É sacanagem, né? E o que ele tá fazendo? O carrinho dele tá parado no meio da arena? Nossa Senhora, meu time tá muito na cagada, sério. É, no mínimo ele deve ter ficado parado. Ele largou o carro dele e foi lá xingar a galera. Isso é muito engraçado. Pulou. Olha aí. Olha aí. E de quem que foi a assistência? Lê aqui, amor. Quem que foi a assistência? Aqui, ó. Ah, mentira. Eu sou uma lenda, cara. Mentira. Eu carreguei a mudada. Eu já salvei dois gols. Eu acredito. Desculpa. É um nível de habilidade, assim, que não... Belo pássaro. O moleque até mandou um belo pássaro no chat. O Sulfur. De nada, Sulfur. É, alguns me chamavam de garçom na época do futebol. De tanto gol que eu entregava na cara, assim. É um problema. Tá bom. Me chamavam de garçom porque eu tava sempre comendo. Garçom não come, né? Garçom não come. Garçom só serve. Coitado. A realidade é que não te chamavam de nada. A realidade é que eu nunca liguei futebol. A realidade é que eu acabei de fazer um gol. Uau. É, amor. Corneta mesmo, viu? Isso é pra quem cornetou no começo do vídeo. Eu nem sei se esse jogo é real. Como assim você sabe se é real? Eu não sei se tá jogando ao vivo. Eu acho que é ao vivo. É verdade, né? Ninguém se questionou sobre isso no YouTube. Pois é. Como você sabe se é real, meu? Como você sabe se eu não gravei isso aqui, tipo, um profissional jogando? E só ficou aí, tipo, ah, blá, blá. Eu consigo fazer isso. Eu tô aqui chacoalhando. Eu assisto o gameplay antes. E... Pois é. Já pensando o que você vai falar. No lugar de fazer o gameplay comentado ao vivo, eu fiz mais um gol. Outro gol. Pode ser que não seja eu. Pode ser que não seja. Pode ser que seja um contratado. Pode ser que seja eu. Quem sabe? Pode ser. Pode ser que seja. Pode ser qualquer um. Caralho, tudo faz... Aliás, tudo deixou de fazer sentido. Será que o seu YouTuber favorito realmente joga o que você acha que ele está jogando? Como saber? Será que ele não baixa o gameplay de um gringo profissional? Eu não sei. Caralho, fica aí a ideia também. Não só isso. Será que essas pessoas estão jogando com você? Não, as pessoas estão jogando. Quer dizer, não, não sei. Alguém jogou pra sair esse vídeo. Alguém tá jogando com alguém. Mas quem? Quem? Nada prova. Quem? Nada prova. Eu posso ter jogado 500 partidas aqui e não ter falado nada, ficar em silêncio, até pegar a melhor partida. Eu pego a melhor e regravo por cima dela, narrando como se eu estivesse jogando. Ou seja, a gente tem uma teoria aqui. Uma teoria da conspiração no YouTube, é isso que eu tô entendendo. É isso mesmo. Nada é provável enquanto não provável. Caralho. Então fique com essa dúvida aí na cabeça. Fica aí, pensa nisso. Eu realmente fui o melhor jogador dessa partida ou será que isso é uma gravação? Ninguém sabe. Coloque o que você acha aí no campo dos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha no seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E se você quiser ver outras gameplays narradas por cima de gameplays de outras pessoas, não esqueça de voltar aqui no canal que tem muito mais gameplay, Giovanna e por aí vai. Então é isso aí. Um beijo, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu!